Perto de completar três meses parada, a obra do BRT no setor Pedro Ludovico virou um piscinão. Com a chuva que mal começou, os buracos que eram para receber o asfalto encheram de água. Quem trabalha ao lado da obra reclama que antes a poeira incomodava os clientes. Agora o problema é a lama. Na falta de água que tem, aí tem que estar lavando, 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 dá muito trabalho. Danilo tem uma loja de acessórios na Avenida Quarta Radial. Ele diz que o movimento diminuiu desde que a obra do BRT começou. Já as despesas aumentaram. Gasta excessivo de água, produto de limpeza, joga jato de água aqui um dia sim, um dia não. Quem passa na Quarta Radial fica triste com a cena que vê. Antes a avenida era cheia de árvores, agora a lama tomou conta. As árvores ajudam até no nosso bem-estar, na saúde, tudo, e agora está desse jeito. No salão do Hélio, o trabalho dobrou. Sempre tem que estar limpando, sempre tem que estar organizando as coisas, porque a sujeira, depois que essa obra começou, só aumentou mais e mais. Olhando para esse céu fechado assim, a gente sabe que pode voltar a chover a qualquer momento. E isso quer dizer que a dor de cabeça de quem mora aqui nessa região ou trabalha, está longe de ter fim. Os comerciantes disseram que já procuraram a prefeitura atrás de uma resposta sobre a obra do BRT. Mas na prefeitura, ninguém, pelo menos segundo eles, sabe dizer quando isso aqui vai ser retomado. É um descaso dos maiores que está tendo na nossa capital agora, é essa obra aqui.